E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, é sério. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque esse vídeo aqui é uma continuação do que eu aprontei no meu último vídeo. Cês se lembram aí que eu fui num encontro com uma menina em que ela tava muito empolgada pra andar de XJ6 comigo. Só que eu não fui com a minha XJ6, eu fui tratante nessa parte com ela. Eu acabei indo com a Titãzinha aqui, com a CGzinha, mano. Essa motinha aqui, ano 98, que no caso é uma raridade já, né? De tão antiga que é essa moto. E gente, ela não gostou nada nada de eu ter ido com essa Titã. Ela queria que eu fosse de XJ6 porque ela queria andar numa moto grande. Eu até entendo a vontade dela, né? De andar nessa moto aqui, né? Acredito que essa moto realmente deve ser uma emoção andar na garupa dela, né? Porque ou a moto bonita, né, mano? Ou a moto bonita. Só que não precisava fazer aquilo que ela fez. Então eu, na hora, eu tive um pouco de paciência. Falei, mano, vou fazer o seguinte. Vou voltar lá em casa então. Eu volto de XJ6 pra encontrar com ela. Porém, eu tenho uma surpresinha pra ela. E vai ser isso que eu vou fazer hoje. Eu vou lá me encontrar com ela. Vamos ver se ela realmente queria andar de XJ. Se ela montar na garupa e querer sair comigo ainda. Eu vou fazer uma bela de uma surpresa pra ela. Eu quero parar a moto na frente do motel e vou propor pra ela a seguinte coisa. Moça interesseira, ou dá ou desce. Vamos ver o que ela vai falar pra mim. Mano, eu não faço ideia. Só voltando lá agora pra gente fazer esse teste. Então eu já vou correr pra lá. Quero pedir a ajuda de vocês antes de tudo, deixando o like nesse vídeo aqui pra me trazer mais testes igual esse. E também não esquece de se inscrever. Porque você se inscrevendo, eu sei que você gostou desse vídeo. E eu vou trazer muito mais aqui no canal. Então, mano, sem mais delongas, bora pegar aqui a XJ6. E partiu encontrar com essa interesseira aí. Porque hoje o bicho vai pegar. Hoje a gente vai dar o troco em tudo que ela humilhou, mano. Da última vez. Só porque eu tava com a titãzinha ali. Então partiu em busca de mais uma interesseira. Bora lá. É, rapaziada. Essa é a hora, né? Como eu falei pra vocês. Já que no vídeo passado ela exigiu que eu viesse de XJ. Tamo aí, né, mano? Pedi pra ela esperar. Falou que esperava. Então o XJ66 tá chegando na porta do prédio dela. Vamos ver se ela vai estar me esperando ainda, né? Se ela tá me esperando ainda, eu sei que... Eu vou pegar, mano. Se ela topar a 20XJ comigo, eu vou levar ela pra porta do motel. E vou falar. Ou dá ou desce, tá ligado? Ou dá ou desce, moleque. Porque, ó... De boa mesmo. De boa mesmo, rapaziada. Mulher tratar daquele jeito só porque é uma titãzinha, mano. Ah, não. Aí não dá. Aí não dá, tá ligado? Aí não dá mesmo, galera. Não dá, mano. Ó, tá ali, ó. Tá ali, ó. Vamos chegar aqui, ó. Aê, voltei. Agora melhorou? Hã? Melhorou? Demorei muito? Não? Ah, mas vamos fazer alguma coisa antes ou não? Você quer que eu leve você na casa da sua amiga? Ah, mas eu virei o mototáxi da XJ6, então? Você falou que ia buscar a moto pra me deixar lá no meu amigo, que eu falei que eu já tinha marcado outro compromisso. Ah, eu falei pra nós, sei lá, dar uma volta pra algum lugar, né? Vamos fazer alguma coisa antes de você ir pra lá? Tipo? Ah, não sei. De repente pode ir... Sei lá, dar uma volta pra algum lugar. Agora que não é estar aqui, né? Com essa moto, né? Porque com a outra não tinha jeito, né? Não queria nem saber. A outra não nem cabia. Hã? A outra não cabia. Cabia, sim. O banco daquela é maior que dessa? Não. Não, mas você tinha falado pra mim que você ia vir com essa posição, né? Não, então tá. Então tu fica tranquila aí, ó. Vamos aí, então, ó. Vamos lá, mano. Cuidado, porque aqui é muitas emoções, viu? Tão emocionante quanto te conhecer. Te conhecer é uma loucura, né? Porque, meu Deus. Não pode nem vir com a moto pra economizar gasolina. Só porque eu ia economizar uns... Uns dinheiros aí de gasolina. E falar pra você aqui. Você tem que segurar também, viu? Senão você cai. Ah, tá. Hã? Você quer que eu empine? Não. Você quer que eu dê um grau? Mas, hein? Vou te levar num lugar que você vai curtir. Tenho certeza que você vai gostar bastante do lugar que eu vou te levar. Acho que você vai curtir bastante, viu? Tenho certeza que ela vai gostar muito, né, rapaziada? Tenho certeza que ela vai gostar demais, mano. Porque ela é interesseira. Então, tenho certeza que ela vai gostar. Onde que ela já tá com a mão dela aqui? Já tá com a mão na minha coxa, mano. Você tá doido, mano. Você tá doido. Eu tenho um lugar muito top pra análise. Você não tem noção. Tenho um lugar que muita gente gosta de ir lá, sabe? Bastante gente vai. Bastante gente se diverte. Bastante gente que faz conta de pensão pra vagar lá. Eu sei que, mano, quero ver a cara dela na hora que chegar na porta do motel, ué. E lá eu vou falar. O dá ou desce, tá ligado? Hein? Você já tinha andado numa XJ6 antes ou não? Já. Já? Não? Vai, eu gosto de fotos. É por isso que eu rodei em você. Ah, entendi. Você gosta de moto? Muito. E qual que foi a moto mais forte assim que você já andou? A que eu mais gosto é a mil. A mil? Vai dar mil, tá vendo? O bom da XJ, mano? É o perro dela. Não dá pra ela me ouvir enquanto eu acelero e falo com vocês, tá ligado? Pra ela me ouvir eu tenho que apertar a embreagem. Tipo, e qual mil que você gosta? Fala aí, não é? Ela não me escuta, tá ligado? Agora eu vou falar de novo. E qual mil que você gosta? Oi? Qual mil cilindradas que você gosta? Não, escutei. Qual mil cilindradas que você gosta de andar? Mano, eu curto bastante moto, mas eu não entendo muito de cilindrada essas coisas. Ah, entendi. Você assistiu, né, rapaziada? O ronco da XJ aqui não pode conversar de boa, mano. Vocês não estão entendendo. XJ é uma lenda, pai. XJ é uma lenda. Então eu vou dar uma esticadinha contigo que você vai ver. E aí, isso aí ela já quase engravidou ali. Quase engravidou, só com a acelerada. Tremeu muito aí o barulho? Só um pouco. Só um pouco? É. Quero ver, tremeu, que na hora que vai parar ali na frente do trem, hein, mano. Vai parar, né, ganha um patrocínio de motel aí, hein. Agora esse motel patrocinado, mas, hein. Já tá na hora de se patrocinar. Vou levar você, meu. Tem um lugar ali que é, tipo, muito da hora. Tipo, pra nós ficar só nós, sabe? Até a hora de você ter que ir pra casa da sua amiga. É um lugar muito de boa. Muito de boa mesmo. Mas é muito de boa mesmo. Você não tem noção. Pensa num lugar de boa. Mas chegando de moto ainda. Ninguém percebe que tá entrando. Esse barulhinho embaixo. Esse barulhinho aqui, falar pra você, ninguém percebe. Real. Ai, 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 rapaziada. O que será que ela vai falar, mano? Ou será que vai ser a reação dela, velho? Essa cena, mano? Qual será que vai ser a reação dela com essa cena? Eu tô muito curioso pra saber. Vocês não têm ideia. E como eu tô curioso pra saber como que vai ser a reação dela. Na hora de parar ali, mano. Tô muito curioso, mano. Seis, ele tá mais. Então já vai deixando o dedo no like aí. Já vai deixando o dedo no like. Já vai compartilhando esse vídeo. Tá agarrado aqui, ó. Falou que gosta de medo, mas tá com medo, parece. Não sei. Você tá louco, filho. Você tá doido. Essa vida aqui é das interesseiras máscaras, rapaziada. Interesseira máscaras aqui. Identificada de quilômetros, viu? Queria andar de XJ, então vai andar. Então vai andar. Olha esse cara aqui, o dono da pista. Só porque ele tem uma camionete. Ele tem uma camionete, eu não faço isso com os motoqueiros, hein? Então vai, Corsinha, vai Corsinha, vai Corsinha. Vai, Corsinha. Então vai com essa camionete aí, rapaz. Querendo cortar a nossa, tá achando o quê? Aí, rapaziada, tamo perto, hein, mano. Já tamo chegando, mano. Tamo chegando, velho. É. Tô indo muito rápido? Tô indo muito rápido? Tranquilo. Tá tranquilo? Tá curtindo o rolê? Sim. Só um negócio, né? Mas vou te falar, se fosse na Titan ia ser mais emocionante, hein? Se fosse na Titan, falava pra você, ia tá a mil graus o rolê. Mas você não confiou na Titan? Você não confiou na Titan? O rolê tinha que ser de Titan. É, mas se ela te deixou na mão uma vez, ela podia muito bem ligar a gente na mão. Não, na verdade só teve que empurrar, mas... Tô louco, você tem umas pernona aí, você aguenta empurrar também, não aguenta? Tem um cara muito difícil. É, tem que... Ô, louco, nunca empurrou a moto com um homem. Parceria é tudo. Se a moto do homem morrer, você tem que ajudar ele a empurrar, pô. Como que você vai casar com ele se você não ajuda ele nem a empurrar a moto que morreu? Já pensou? Pra isso que a gente é oficina. É, pra isso que a gente é oficina, mas não é aquela ajudinha. Todo mundo tem que dar, né? Já pensou? Se não é dessa, sei lá, você tá lá no... Tem que ajudar a empurrar o carro, o carro tá com dois filhos seu. Já pensou? É, então. Aí o bicho pega, hein? Mano, tá mandando logo o malabarismo ali. E quem vai fazer malabarismo daqui a pouco vai ser outra pessoa. Vai ser outra pessoa. Dale. Dale, dale. Tá chegando o momento, hein? Tá chegando o momento épico aqui, rapaziada. O que será que vai rolar na hora que parar ali na frente, mano? Tô curiosaço, curiosadaço pra saber, mano. Sei lá como que fala, curioso, ao extremo. Sei que eu quero só ver. Não para, não é para ali na frente. Eu vou dar uma volta, tá ligado? Aí, ó. Falta pouco, mano. Ai, ai, ai. Ela não quis escolher pela moto. Ela tentou escolher pela moto. Falou que com a moto que eu tava, não dava. Então, agora, a gente vai tirar isso aí a limpo. Tirar isso aí a limpo, né? Para decidir pela moto, ela tem que decidir pelo tempo aqui também, né? Vamos ver o que ela vai falar, mano. Vamos ver o que ela vai falar. Entendeu? Vou até reduzindo aqui. Será que ela já chegou aqui, na verdade? É que, assim, você quis decidir, tipo, muito pela moto e tal, sabe? Então, até da hora de nós ir lá na casa da sua amiga, eu pensei que nós podia entrar aqui. E aí, não tô zoando. Aí, eu te dou, tipo, te dou a seguinte escolha. Posso falar qual a escolha que eu te dou? A escolha é justa. Mas, escolha é justa, tipo assim, ó, ou você dá, ou você desce. Você vem com outro na coisa que não tem nada a ver com o que você marqueu comigo, agora eu sou obrigada a escolher. Ou eu dou, ou eu desço. É, pode ser. Não é caso, é isso. Então, só tem dois pesos na moeda, lado direito e lado esquerdo. Lado direito desce, lado esquerdo dá. O que vai acontecer com nós dois aqui dentro é conversar, comer e curtir. E tomar umas, porque se você tá achando que vai rolar outra coisa, não vai. Você que sabe, ó. Não vai, não vai, não vai rolar nada além disso. O dao desce? A gente entra. Então tá. Então tá. Então, até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.